A Valéria, meu filho tem rinite bronquite, a rinite está atacada, ele faz uso da bombinha e tratamento com o pneumologista. Estava marcada a consulta, mas desmarcaram, estou fazendo bombinha todos os dias. É Valéria, você não pode parar de fazer a bombinha não, né? Mantenha aí, enquanto você não conseguir a consulta com o seu pneumo, mete bronca. Vai fazendo porque não é o momento de parar nada agora, entendeu? A gente tem que deixar o nosso pulmão desinflamado, pulmão com uma capacidade respiratória boa para quando esse coronavírus bater, sair fora. O que orienta você é fazer as vacinações, a vacinação de gripe que o posto está dando. Se você tiver condições financeiras, 30 dias após fazer o reforço com a tetravalente, que é uma vacina mais completa de gripe, que é dada nas clínicas particulares. E também vacinar de gripe contra infecções bacterianas pneumônicas, pneumonias. pneumonias, pneumo 13, pneumo 23, refortrix, antihemófilos e influência. Tratar essa rinite o mais rápido possível, porque uma rinite não tratada, ela leva a sinusite, leva a bronquite, né? Então, muitas das vezes, o paciente, o paciente que tem bronquite, ele não pode pensar só no pulmão. Ele tem que pensar em três lugares principais, né? Nariz, seios da face e estômago. Então, esses três lugares, eles influenciam o pulmão. Inclusive, tem até uma... Tem até uma... Uma forma de ver, né? Uma cultura que foi estabelecida entre os chineses, Pela medicina tradicional chinesa, Que é de que você não deve acumular nenhum tipo de secreção dentro do seu corpo. Por isso que o chinês, Isso é por causa da medicina tradicional chinesa, Ele tem o hábito de escarrar no chão, com mais frequência. É muito comum escarrar no chão na China, né? Isso não é falta de educação. Isso é um hábito cultural, baseado em uma ciência milenar. Ele tem o hábito também de fazer as suas necessidades básicas, Quando ele realmente está muito apertado, ele não aguarda, Ele vai lá e urina, e evacua. Nenenzinho, inclusive, lá na China, Você vende as roupinhas do nenenzinho já com uma abertura já no bubunzinho, Para ele chegar já poder já evacuar na hora que ele tiver que evacuar, entendeu? Criança pequena. E também fazer o pipizinho da criança. Por quê? Porque existe esse hábito de não acúmulo de secreção dentro do seu corpo durante muito tempo. O que isso tem a ver com você? Isso tem a ver com o seguinte, Tem muita gente que sofre de asma, que tem refluxo também, entendeu? E a gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Por quê? Porque como você produz muita secreção, Essa secreção é rica em aminoácidos simples. Nós somos ocidentais, né? E nós não temos o hábito de escarrar. Nós temos o hábito de engolir as nossas secreções e de reter nossas secreções. No que você engole a secreção, essa secreção é feita de aminoácidos simples, E ela estimula o estômago a produzir mais ácido, E piora o refluxo, que piora mais ainda a asma, E que faz com que você produza mais secreção, Que você engula mais ainda. Ou seja, é um efeito de crescimento em espiral, né? Vai aumentando, entendeu? E vai piorando o quadro clínico. Então, por isso, quando o paciente chega no projeto Brasil Sem Alergia, A gente olha ele de uma forma mais completa. Ou seja, o que a gente tem que ver? Tem que ver o nariz, ver se está inflamado. Porque a gente sabe que a inflamação do nariz dá uma diminuição na drenagem das secreções do seio da face. Então, olha a medicina chinesa aí falando aí, corroborando para a medicina chinesa. Aí fica isso aqui acumulado, essas secreções acumuladas infectam, Infectando, você começa também a ter um acúmulo exacerbado, E isso faz com que haja um gotejamento de secreção infectada no seu pulmão, causando asma. E além disso, você engolindo essa secreção, você aumenta também a produção de ácido no estômago, E faz com que você, então, aumente mais ainda o quadro de asma. Olha que interessante. Uma medicina milenar, que é a medicina tradicional chinesa, Já conseguiu observar, através de observação, que não se deve reter as secreções dentro do nosso corpo. Então, você precisa realmente tratar o nariz, você precisa tratar o seio da face, Você precisa tratar o pulmão, e você precisa tratar o estômago. Entendeu? Caso você tenha algum problema no estômago. Então, isso é muito importante que você faça. Não conseguindo falar com o seu pneu, sempre a primeira opção é aquele médico que está lhe acompanhando. Porque é o médico que conhece você melhor, é o médico que está acertando com você. Não conseguindo falar com o seu pneu, eu sei que muitos médicos estão com a doença do coronavírus, Estão afastados até para não transmitirem a doença. Mas não conseguindo falar com ele, manda uma mensagem de texto aqui para a telemedicina, Nossa, telemedicina 21993742042, Fala assim, eu preciso de uma consulta médica. E um dos médicos nossos vai atender, então, O seu filho com o maior prazer, pelo menos vai pegar bastante dados, E se precisar estar presencialmente lá, Ele vai pedir para que você vá, mas pelo menos a sua visita vai ser muito rápida, Porque vai ser com hora marcada, Você vai chegar lá, vai ser só examinado e prescrito, E indo embora, porque você já tem o relato já clínico, Através da telemedicina, tá bom? Mas às vezes não precisa, Se ele tiver um quantitativo, um histórico de exames, Que dê para a gente atender, sem precisar estar presencialmente, Isso vai ser feito, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Música